MÚSICA Vamos de amor e paz Pela fé no canto da ciabás Pela fé no canto da ciabás Pela fé no canto da ciabás Sem medo de ser feliz Vem chegar na morada no samba, meu irmão Prepara o capacete que vai bem pesada Estou de uma cidade alegre A chama que desce, eu venho na rua Ligado ao criador pra nos salvar Pros filhos do seu ventre Aí a gente desce O meu canto de alegria Tem axé, vem do céu a luz que guia Pela fé no mundo novo de felicidade Vai renascer na morada no samba, meu canto de alegria Tem axé, vem do céu a luz que guia Pela fé no mundo novo de felicidade Vai renascer na morada no samba, meu Deus o Criador Deus o Criador Deus o Criador Pela fé no ar e os filhos desse chão Sob a bênção de Obata Lá uma fé sem devoção Oh, Pai O sopro da vida concedeu O milagre e a esperança Uma doce flor nasceu Nasceu Da força sagrada dos seus ancestrais Mistério e magia nos situais E nos caminhos a mãe d'água se encontrar Com a força Vamos lá 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 Um monte de esperança e natureza A gota d'água verde pra saciar Doar a vida é pura beleza Voltar em barro, não sei o que é A chama que aquece, a menina é luz Ligada ao Criador pra nos salvar Nos cílios do seu ventre Aí, renasce! E agora a voz se desce! Rumo, rumo, rumo! Tem axé, vem do céu a luz que guia Criar o mundo novo de felicidade Vai renascer na mocidade O meu canto de alegria Tem axé, vem do céu a luz que guia Criar a fé, o mundo novo de feliz Vai renascer Deus o Criador Deus criador Magia nos rituais E nos caminhos a mãe d'água sem contar Com a sua proteção Lavar a alma! Lavar a alma! Oh, e purificar Vamos lá! E nessa gira segue a voz a ecoar Vestir o seu canto de amor e paz Pela velha o canto da si Lavar a alma! Lavar a alma! E purificar! Vamos lá! E nessa gira segue a voz a ecoar Vestir o seu canto de amor e paz Pela velha o canto da si Oi! É fonte! É fonte de esperança e natureza A gota d'água vem pra saciar Doar a vida é pura beleza Voltar bem barro nos recriar A chama que aquece a melina é luz Ligada ao criador pra nos salvar Pros cílios do seu pênis É pra sair do chão a cidade! É agora, é agora, é agora! Vestir o canto de alegria Vem a chefe Vem do céu a luz que guia Minha fé O mundo louco de feliz Vai renascer Lavar a cidade! Vem o canto de alegria Vem a chefe Vem do céu a luz que guia Minha fé O mundo louco Vai renascer Vai renascer Lavar a cidade!